Sai, sai, sai! Sai voada! Safada! Rala, 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 rala! Yara, yara, yara! Vicha safada ridícula! Interesseira dos infernos! Que que foi, minha? Comade, não assina! Comade, esta safada, com este safado, está querendo te enrolar, te dar o golpe! Ai! Meu coração, meu coração sofre! Meu coração sofre porque esse idiota do meu irmão passa o dia todo no cartório pra ajudar você a conseguir sua nacionalidade. É assim que a gente se trata! Ai, tem uma vaca que eu quero me matar agora! Não fala assim! Tá quase dando ruim, tá quase dando ruim! Segura o outro! Cala sua boca, vocês! Seta! Eu, hein, palhaçada! Ô, dona Jo, esses dois aí, ó, estavam armando um tremendo golpe pra senhora, sabia? Só que o Reginel, que é X9, já entendeu a jogada direitinho. Vai, explica, Reginel! Então, dona Jo, os beduinos me contaram que realmente existiu essa família Abdala que era uma família milionária! Calma! Comade! Só que todos morreram, dona Jo, e ninguém apareceu pra reivindicar a herança até a senhora aparecer. Calma, comade! Firma! 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 Olha só, e essa procuração que você ia assinar, dona Jo, isso aí é pra passar tudo pro nome dele, sabia? Sabia? Ó, dona Jo, eles queriam roubar a herança da senhora. Eles queriam te roubar! Me roubar! Olha só a palavra, hein? Roubar é uma palavra muito forte. Eu prefiro mentir. Eu prefiro furtar. Até porque esse papel aqui não era nenhuma procuração, não! Isso aqui era um certificado de casamento! Cadê o quê? Casamento? Eu trouxe até aliança, eu tava doido pra botar o dedo no teu anel! São dois pilantras! Dois valenadas! Dois safados! Não é não, Bebeto? E eu sou testemunha ovo lá! Não, peraí, peraí, peraí! Pra você ser herdeira de tudo, você tem que ser árabe. Pra ser árabe, você tem que ir casa com ele. Então, agora você vem aqui e assina, vamo! Não, comade! Gente, gente, chegou o resultado! Olha só, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. Tá, boa primeiro, vai! Então, a boa é que a gente realmente tem descendência árabe. E a ruim, Jéssica, fala! A ruim é que a gente não é da família Abdala. Ué, a gente é Abdala, mas não é Abdala? Não, mas a gente é da família Abdala! Ué, Jéssica, eu não é Abdala! Eu não é Abdala! Calma! A Abdala com um L só é realeza. E a Abdala com dois Ls... Não é. Agora eu tô sabendo que família é essa. Aquela família que tem nada. Não tem um dinheiro. A Abdala é diferente da Abdala. A Abdala, sim! Agora, a Abdala não tem dinheiro, só tem dívida! Só dívida! Ai! Né, amor? Dona Jô, que carma merda, né? Pelo amor de Deus! Eu ia tirar a nacionalidade, acabou ganhando um monte de dívida junto. É, não, não ganhei nada não, amor. Porque aqui, ó, eu prefiro continuar brasileira mesmo aqui, ó. Com certeza, entendeu? Brasileira, com certeza. Bom, então agora, se não tem ninguém da realeza aqui, eu volto a ser a única cheica desse palácio. Hum? Então agora esse palácio é meu. Essas cortinas são minhas, esses tapetes são meus, é tudo meu! E vocês vão tirar essas trajes daqui? Agora, tô pagando, tô pagando! Tô pagando! Tô pagando! Tô pagando! Tô pagando! Tô pagando! Agora, bebê, eu tô a pima, vai falar contigo! Agora ele aqui! Tu não é dona de nada não, vai dar uma palhaçada! Sabe o que nós vai fazer? Nós vai comemorar! Tá me entendendo? Porque nós não é do meio, quem é do meio não bobeia! Não bobeia mesmo! Porque além do mais, a gente é brasileiro! Tudo que a gente faz dá certo! Brasileiro é gente que faz! E viva o povo brasileiro!